Amanhã de sábado foi de muitas trocas de conhecimentos em uma universidade particular de Caxias, onde foi realizada uma revisão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, denominada a Prova Caxias. Promovida pela Secretaria Estadual de Educação por meio da Unidade Regional de Educação, a revisão contemplou alunos do terceiro ano do ensino médio, tanto da zona urbana quanto da zona rural do município. Com aulas bem-humoradas e com música, os professores utilizaram várias estratégias para manter a atenção dos estudantes. E aí nós trazemos para ele uma aula diferente, uma aula com cultura, uma aula com música, uma aula com muito entretenimento, então o aluno se sente cativado, ele se sente acolhido e ele tem um rendimento muito melhor do que normalmente teria se fosse só aquela aula tradicional em sala de aula. Ao todo, 420 alunos da Rede Estadual de Ensino participaram da revisão. Em Caxias, o projeto é executado pelo quarto ano consecutivo. Mas aqui é o momento de rememorar conteúdos, é o momento também de nós trabalharmos com nossos alunos. Essa questão da motivação, de eles entenderem que eles são capazes, que eles são também competentes para estarem. Todos estavam atentos, tudo porque o que está em jogo é uma vaga no ensino superior. Ana Caroline e Rômulo Rocha já escolheram as áreas que pretendem seguir. E esse ano, através de uma série, eu descobri o que eu realmente queria, que é especialização em Neurologia. Quanto mais a gente tiver, melhor. Sempre adquirir conhecimento é bom. Na corrida, para conseguir uma vaga na universidade, que é o seu sonho de todo aluno que conclui o ensino médio. Eu sou apaixonado por direito penal. A área que eu me identifico mais ainda é direito penal. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece nos próximos dias 4 e 11 de novembro, ocasião em que mais de 5 milhões de estudantes no Brasil vão disputar uma boa classificação. Durante 4 horas, os alunos puderam revisar conteúdos que serão aplicados no dia do exame, nas áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências da natureza e matemática.